Mas eu vou começar com a Ariane Cândido, que está ao vivo comigo também. A Ariane está acompanhando o anúncio da Polícia Civil de que concluiu o inquérito que investigou a morte do policial aposentado João Leão. Ele foi morto dentro da farmácia de propriedade dele no setor Buena, em Goiânia, pelo próprio genro, o Felipe Jardim. Ariane, bom dia pra você. Quais foram os crimes que a polícia indiciou, Felipe? Bom dia, Olores. Bom dia pra você de casa que está assistindo a gente. Antio, Olores, o inquérito foi finalizado, vai ser enviado à Justiça. Felipe Gabriel Jardim continua preso e a gente vai conversar ao vivo com o delegado que foi o responsável por esta investigação. Ele juntamente com uma equipe grande aqui da Delegacia de Homicídios e que vai trazer essa resposta pra gente. Delegado, bom dia. Quais foram os crimes que o Felipe Gabriel foi indiciado? Muito bom dia a todos. Ele foi indiciado por homicídio, qualificado tanto por ter agido de forma que dificultou, a defesa da vítima, como pela motivação torpe e também foi indiciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Porque muito embora a arma de fogo que a gente apreendeu em poder dele seja de origem ilícita, ele se utilizava dessa arma de fogo de maneira ilegal. E ele vai continuar preso? Como que fica a situação do Felipe agora com esse inquérito sendo encaminhado pra Justiça? Na conclusão do inquérito, a gente representou o Poder Judiciário pela conversão da prisão temporária dele em prisão preventiva, justamente para que ele aguarde preso ao julgamento por entender que principalmente a ex-namorada corre risco caso ele seja colocado em liberdade. Delegado, existem dois inquéritos contra o Felipe. Esse aqui é sobre a morte, eu queria que explicasse isso, porque tem um em relação à violência doméstica, e o outro, que é o que o senhor é responsável, é exclusivamente sobre a morte do João. Isso, na Delegacia de Homicídios a gente investigou o homicídio da vítima, e acabou também indiciando ele por esse porte ilegal de arma de fogo, porque foi um ato praticado em Goiânia. Já em Aparecida de Goiânia, a Delegacia da Mulher investigou os crimes de violência doméstica que ele cometeu, e também o fato dele ter no sábado, dois dias antes do fato, disparado, efetuado um disparo de fogo na casa da vítima, que também ficou comprovado nos nossos autos. Quais são os exames que ainda faltam ficarem prontos aí, os principais? Praticamente a Polícia Científica finalizou já todos os laudos, restam apenas dois, e desses dois o principal é o de confronto microbalístico entre essa arma de fogo e as cápsulas e projetos de arma de fogo que a gente arrecadou durante as investigações. Esse laudo vai comprovar tecnicamente o que já está demonstrado nos autos, de que essa pistola calibre 9mm que a gente apreendeu em poder dele é de fato arma de fogo utilizada para matar a vítima. Paulo Ares, alguma pergunta? Para a gente entender, Ariane, qual a relação, a polícia conseguiu chegar, qual a relação entre a briga do dia anterior e esse crime, realmente está relacionado à denúncia que o João registrou na polícia, ou a polícia conseguiu descobrir outras informações em torno desse crime? A polícia conseguiu descobrir outras informações em torno do que motivou o Felipe, ou realmente se trata daquela ocorrência, aquela ocorrência feita, o boletim de ocorrência que foi feito contra ele, realmente foi o ponto-chave ali para que o homicídio acontecesse? Ficou fartamente comprovado nos autos que a motivação foi sim o fato da vítima ter registrado esse boletim de ocorrência contra ele, porque ele julgava que esse registro poderia prejudicá-lo, tanto no cargo público que ele ocupava em comissão, como para eventualmente prestar um futuro concurso público para as forças de segurança, inclusive. Olá, Ares. Agora, apareceram, Ariane, depois que ele foi preso, apareceram outras mulheres dizendo que também tinham sido agredidas, apareceram outras testemunhas, até que ponto isso colaborou também para a conclusão desse inquérito de mulheres, que também alegam que foram agredidas ou pelo menos ameaçadas pelo Felipe. O Lares pergunta se houveram outras mulheres, se apareceram outras mulheres aqui para poder prestar depoimento em relação ao comportamento do Felipe agressivo, mulheres que foram também agredidas ou ameaçadas, e se isso colaborou para o inquérito? Não, isso não aconteceu, outras mulheres não nos procuraram para que fossem ouvidas. O que a gente tem é que ele já possuía ficha criminal, né, por crimes relacionados à violência doméstica com relação a outra ex-namorada, praticou também alguns crimes contra a Kenia e Anca, e esses crimes que foram por nós investigados com relação aqui, Goiânia. Obrigado, Ariane, né, parabéns aí à polícia. Ou seja, mais um caso concluído, agora é com o Poder Judiciário. Então, como a Ariane explicou, são dois inquéritos. Esse da Delegacia de Homicídios de Goiânia é sobre a morte do policial civil aposentado. O dia é parecida em relação às ameaças que ele teria feito para a ex-namorada, e a gente continua acompanhando também. Obrigado, viu, Ariane? Obrigado pela informação.